Rapaziada, passando rapidinho no começo do vídeo, só pra avisar que tá rolando Black Friday lá na Alura. Aproveita que vai ser apenas por dois dias. Aproveite. Kenzi, uma ardinha partiu o coração da minha amiga. Tem como mandar aquele motivacional pra ela? Não. Mas fala pra ela criar vergonha na cara, Maria. E se valorizar, né, mano? Uma gatinha dessa vai ficar chorando aí por marmanjo, por macho. Que isso, pô? Que que é isso, velho? Fala pra ela esquentar não, mano. Dá bola pra esse cara não. Ela deve ser nova. Eu vou chutar aí que ela tem 17 ou 18 anos, né, não? 20 aninhos, olha lá, nova. Eu mandei um varulista, galera. Tá, do que jogar, hein, mano? Talon e Olaf, tá ligado? Já tô assim, ó. Já, eu quero, já. Olha. Nossa Senhora. Vocês vão tomar um pau, certeza, esse jogo? Pô, meu time tá muito bom, mano. Eu sou mais meu time do que o deles. Eu só não posso fedar o Talon e o Olaf Early Game. Só isso, velho. E aí, Singed, você tá ouvindo a live, Dog, ou não? Eu lembro de uma vez esse nick desse cara aqui, ele conversando comigo no aula. Ela sabia. Tô. Pô, mas não vai dar gosto não, né, mano? Eu não vou nem tampar o mapa. Vá pro reto, mano. Deixa eu dar uma experiência boa pro meus viewers, mano. Na moral, não deixa eu tampar o mapa, não, mano. Demorou? Mas e aí, você vai ficar ouvindo eu falar, ó, vou gankar o Singed. E se eu falar, vou gankar o Singed, como que você vai reagir? Vou sair, tchau, humilde. Será que ele saiu mesmo, galera? Olha a chance dele ter saído. Vou sair, sim. Vou sair, sim. Tchau. Vamos ver se ele vai sair mesmo. Nossa, mas eu saí dos golems com 1 minuto e 58 segundos, velho. Caralho, isso é muito rápido. Então, de fato, o Karts termina o Foucler e é tipo assim, 3 e 10. Então, o campeão de Foucler tá roubado nesse meta, tá ligado? Uma conclusão que eu tiro, né? É isso também. Então, o Jir, Karts, Kain, né? Tudo que farmar de Angol rápido tá mais roubado ainda. Recarim. Eu vou potar, porque tem chance de um Talon pular o muro aqui e me matar, mano. Então, eu quero ter um pouco de HP. Mas nem precisava potar, não. E lembra que eu falei que dava pra terminar o Clear 3 e 10? Bobear dá pra terminar menos, mano. Ai, não vai terminar menos que eu deixei resetar, né, mano? Eu sou um pastel mesmo, né? Menino pastel. Nasceu nem aronguejo, não nasceu nada. Vamos locomover. Resubizinho, Marquim TMJ, manda um salve do pica-pau pra nós. Ei, 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 ei. Nossa Senhora, eu tô usando. Aí vocês vai achar que eu tô puto. Nossa, isso foi estranho, né, mano? Certeza que foi estranho. Deve ter alguém na live que deve ter achado isso super estranho, mano. Valeu, Tinga Obrigado pelos três meses Toma seu salve do pica-pau Eu Mano, algum dia Eu vou fazer isso Eu vou mandar, tipo, instantâneo Tipo, bot leu, eu já vou fazer instantâneo Meio bizarro, tá ligado? O cara vai ficar com medo de mim Acho que o cara nunca mais volta na live Foi mal aí, paizão, não foi por mal, não Eu já perdi minha jungle topside, então eu vou pegar esse aqui Certo, esse que eu não tava lá Talvez eu ainda mato esse bobo Ou ele tá com machado em mim e sai vivo Manda o salve do pica-pau, doidão Nossa, não, agora eu fiquei Não, não, peraí, eu tô com medo de mim, né Peraí, não, 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 peraí, moquisada, peraí Ia fazer agora aquele lado do spawn Rapidão, mas eu fiquei com um pouco de Medo de mim mesmo Não se puxar em insta-r Mano, a Kaiça tá até agora dando rum, velho E tá dando certo esse rum dela Eu vou lutar, mas acho que não mata ela, não Matou, só porque eu falei Mano, o tempo do cara fazer o sapo É o tempo de eu e o Jackson fazer isso aqui e se pá, mano De tanto que nossos bonecos é rápido, velho, ó Olha isso, fiz muito rápido, velho Que bizarro Rapaziada, passando rapidinho aqui Só pra avisar que finalmente lançamos a coleção Rosas do Kenzie Produtos aí a partir de R$ 49,90 Em parceria com a loja Lançamos nossos produtos da Rosinha Do Puro Suco Tem regata, moletom, camisetas Fique à vontade pra acessar Vamos tá deixando o link aí na descrição E lance a brabia imediatamente Receba Smite não cura mais não, paizão Tá desatualizado aí, Talon Tá desatualizado, paizão Tá moscando, tio Lembra que eu falei pra vocês que o boneco bom pra jogar contra esses bonecos Que vai ficar te invadindo É cartos, tá ligado? Não morre E se morresse ele ia ficar atacando bolinha Não pegava nada eu morreria Pegava nada A vantagem que eu já tenho aqui no cara, mano Pegava nada Ó, 75 de farm Eu tô nível 8 O cara tá 6, tá ligado? Tô forte pra caralho, velho Pra caralho Agora é só manter Dragão daqui a pouco tá up É tudo nosso, mano Só tem que tomar cuidado com esse Singed, talvez? Talvez ele é o problema O Aralto tá pra mim aqui mesmo, velho Mano, o Aralto foi nerfado, né, mano? Papo reto, velho Agora ele só tira as duas barricadas mesmo, né, mano? Cartão da massa, hein, família? Vambora, mano Para não, para não Para não, para não, para não Vambora Nem vi o Mark matando Eu matei na Leandre, pô Um foi na Leandre O outro foi na bolinha Alma vai ser Quintech Dois minutos para o Aralto Só manter o farm padrão Daria pra fazer umas zonas agora Era bem safe, galera Ou nós metemos um itemzão de dano mesmo E poucas ideias, tá ligado? Qual você faria? Zonas bem safe Ou itemzão de dano Poucas ideias Fica à vontade para falar a sua resposta Dano? Dano mesmo? Então é isso aqui, ó Dano bruto Toma Eu sou muito ruim em português, mano A gramática, a redação, qualquer coisa assim Eu sou ruim Mano, eu vou dar B aqui, velho Não, não dou, não Ah, vou morrer para o Olaf agora Que merda, velho Tá, meu, Talon Vai para a base, amigão Piu Vocês viram a bolinha que eu já dei no predict dele? Foi da hora, né? Eu tentei dar uma aqui na hora que ele pulou o muro Só que ele pulou aqui Aí depois eu dei uma no meu pé Contra Dikard's, galera Para quem quer jogar Dikard's Está contra, sei lá, Rengar Talon, tá ligado? Nidalee também É o clássico campeão Na grande maioria das vezes Você vai ter que tacar a bolinha no seu pé Tá ligado? Tem que ser no seu pé a bolinha Porque aí o cara toma uma bolinha, duas Na terceira ele já está com a vida toda cagada Ó, se eu fizer zonas, mano O jogo fica muito fácil Só que se eu build a Rabadon Vai ser engraçado Vou fazer Rabadon para ser engraçado Para apertar um R e dar muito dano Tá ligado? Torcer para o Singuet de reto mid E eu poder tacar alto aqui, velho Putz, você não podia morrer, Darius Peça um momento para morrer, velho Caralho, velho Tamanho do Aralto Você consegue dar uma dedada nele, velho Não morreu para o Leandre, velho Morreu na ult da Z Quase Putz, mano O Olof está matando todo mundo na side E o Olof nem está forte Sabe o que o Olof tem, galera? E ele está matando todo mundo Isso mesmo Tia mate Quê? What? Quê? Quê? Eu ia matar um, matei e foi três? É brinde, é? Eu, hein? Vai base não Hoje não Hoje você não vai base não E nem pegar essa wave Vai pegar a wave sim, né, mano? O campeão dele é roubado Não vai dar base, mano Não vai Vou base lá rapidinho Daqui a pouco eu volto Pera aí, pera aí Só deixa o like E um comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Aaaaaah Não se abriu. Não se abriu. Você está sobretudo. E por favor... Não, por favor. Cartão da massa, né, mano Tem que respeitar, é um É um dos mains da casa Pô, vai ser deixar esse cara pegar, véi Nossa, deixou o cara pegar, mano Vou sair da base desesperado Nem fechei as zonas pra acontecer isso, dog Que demais Mano, uma bolinha eu te mato, véi Deixa eu tacar uma bolinha no cê, véi Só uma, na hora que você for fazer a curva aqui, ó Na curva, na curva Ai, ele é esperto Vou ficar full shield aqui, ó Não vem, Sona, não vem, mano Nossa Mano, eu matei a Sona em duas bolinhas, véi Confirma se foi isso aí mesmo, mano Será que é GG, mano? Vou apertar um R aqui pra dar uma moral lá Vamos ver De novo salvando esse cara, hein, mano Mano, que doideira Olha a build do EZ, mano É a Z tanque, mano Nossa, Olaf, tadinho do C, mano Consegue dar win num kart Tomou exhaust na boca Nadi, agora nós não perdemos Dificilmente Bem difícil Brabo, hein Kese, com goste ou sem goste não dá Era o C, né, paisão? O Singed Apostei 50k, porra É isso, agradeça Caramba, véi Olha o EZ tanque, galera O EZ tanque deu 45 mil de dano, mano EZ tanque, mano Que bizarro, véi Que bizarro Que bizarro, véi 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 Que bizarro, véi